Fala aí moçada, beleza? Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo, e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. Hoje é dia 27 de janeiro de 2017, uma sexta-feira, graças a Deus! E tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Ralé News. Bom galera, o que eu mais tenho vontade todos os dias é de manter vocês sempre muito atualizados com relação ao Xbox One, ao mundo dos games. Mas acontece que tem dias que realmente as notícias estão muito fracas mesmo, que é o caso que rolou ontem. Eu não vi nenhuma matéria interessante pra colocar pra vocês e resolvi não gravar, mas em compensação a gente fez uma live de For Honor que deu muito menos bug ontem, muito menos pau na conexão, e foi muito da hora e inclusive tá no canal. Mas a primeira notícia do dia que eu trago pra vocês é relacionada à próxima atualização dos criadores. De acordo com o site do Windows Club, o modo Snap vai desaparecer no Xbox One nessa próxima atualização. Pra quem não sabe, o modo Snap é aquele em que você dá uma dividida na tela e escolhe aí qual aplicativo você vai usar, né? Mas ele já tem um substituto pra função. Nas últimas semanas vimos muitas novidades que chegaram ao Xbox One com atualização creators ou criadores. Entre os quais vimos o novo guia muito rápido, melhorias na interface, streaming de jogos via o Beam, né? Que é a plataforma de transmissão, inclusive segue o blog Ralé no Beam, tá aqui na descrição desse vídeo. E a melhora na multitarefa. Entre essas melhorias multitarefas, sabemos que a Microsoft estava testando o modo Picture-in-Picture para certos aplicativos que permitem a sobreposição do conteúdo de qualquer aplicativo ou jogo. Ou seja, você tá jogando lá e de repente você escolhe apertar pra fazer a transição de aplicativo, enfim. Por exemplo, vimos isso com o assistente pessoal Cortana ou chat streaming Beam funcionando por cima dos jogos, o que é bem interessante. Segundo o Michael Aibar, a Microsoft decidiu remover o modo Snap, que permite abrir um app simultaneamente com outra tarefa para reduzir o uso da memória e melhorar a velocidade geral do sistema. É aquilo que a gente vem falando lá, que vai rolar na próxima atualização, que vai ficar muito mais rápido você alternar entre os aplicativos e ir direto para o que interessa, que às vezes é uma configuração, amigos e por aí vai. Mas essa atualização vai chegar na próxima semana e eu espero que venham bastante coisas interessantes, eu já anunciei a maioria delas para vocês, mas é só na prática mesmo que a gente vai ver. Eu, por enquanto, como preview, ainda não recebi a atualização dos criadores. E assim que chegar, eu vou fazer um vídeo mostrando como é que tá rolando pra vocês. Continuando a falar aí sobre o Xbox One, galera que tá na dúvida, qual console compra? Ah, galera, segundo a Microsoft, o Xbox One quebrou recordes de lucros para a empresa. Novos recordes, né? A Microsoft anunciou seus ganhos para o primeiro trimestre fiscal de 2017, últimos três meses de 2016. E apesar dos números oficiais sobre a quantidade de Xbox One vendidos, as coisas estão boas. A contagem de usuários ativos mensais da Live tá crescendo muito. Com 15% de crescimento, para um total de 55 milhões de usuários ativos no Xbox One. Windows 10 e plataforma móvel, isso é muito significativo, já que 2016 foi o melhor ano para o Xbox One e isso deu um fruto de um recorde histórico para a empresa. As receitas de jogos em geral também estão em alto crescimento, no total é de 9%, né? E a receita dos videogames cresceu 57%. Esse crescimento foi impulsionado pelo Halo 5 e o Minecraft. E mostro o quão importante ambos os games permanecem para o ecossistema do Xbox. Entretanto, algo que não permanece importante é a produção do Xbox 360. É encerrada no ano passado. Para você que está pensando em comprar o 360, o console foi encerrado ano passado. E a receita de hardware do Xbox diminuiu devido à menor quantidade do Xbox 360 vendidos. Além disso, a distribuição digital para o software e serviços do Xbox atingiu um total de 1 bilhão de dólares pela primeira vez. Muito diferente do que a Eurogamer, né? Muita gente fala, Léo, a Eurogamer é tendenciosa para a Sony e só vive metendo a ripa na Microsoft. Cara, eu estou começando a acreditar nisso, porque a matéria que eles colocaram na Eurogamer foi que a Microsoft cai espantosamente de vendas. Mas os games vão bem. Pô, precisava colocar isso, cara? Então é uma mídia que está meio que se tornando aí tendenciosa. Se tornando não, já está há muito tempo, de acordo com algumas. E para finalizar, galera, um importante passo para interação entre as plataformas. PC, Xbox One, Playstation 4. Foi anunciado e já está disponível o cross-plataform entre a galera que joga Gears of War 4 no PC e no Xbox One. Galera, sim, já está funfando. Então você corre o risco de trombar com a galera que está jogando no PC. Isso é muito importante para nós, games, porque meio que estreita essas barreiras aí que existem, né? A parada vai começar a acontecer mesmo quando acontecer no Playstation 4, que rola essa rixa histórica aí. Eu acho isso uma bobagem, mas eu respeito a opinião de vocês. A minha é essa. E quem tiver a oportunidade de jogar com a galera do PC, relata aqui para mim que é muito importante saber, já que eu não tenho tido muito tempo aí para jogar o Gears of War 4. No mais, eu espero que vocês tenham curtido esse Rale News de hoje. Vocês estão percebendo pelo meu cansaço que eu estou precisando dormir, mas amanhã vamos estar lá firme e forte com esses mais de 36.100 ralezeiros aqui no canal e só crescendo e só a galera bacana chegando, as lives estão ficando cada vez mais cheias. E isso é muito importante para mim. Lembrando, um último recado aí, me sigam no Instagram, blogralé, pega seu celular aí e me segue no Instagram, blogralé, porque eu vou sortear algumas betas por lá nas próximas lives. Então, conto com a sua presença no Instagram, blogralé. Outra coisa, se você tem Facebook, Twitter, Snapchat e a minha live, todos eles blogralé para a gente continuar interagindo e para você não perder nenhum vídeo, né? Então, se inscreva clicando no meu rosto aqui em cima, deixa aquele like favorito e compartilha o canal do blogralé para os seus amigos em rumo aí, em busca dos 50 mil inscritos. E se isso acontecer, vamos se ver aí, a gente vai se ver na BGS de 2017. Tamo junto e misturado, fiquem com Deus, aquele abraço e um excelente final de semana abençoado para você. Fui, valeu moçada!